Bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda. Agradecer a webloja amantesdaquimbanda.com.br por estar nos ajudando a fazer esse projeto de apresentar o maior grimório virtual. Em breve seremos o maior grimório aqui no YouTube. Nenhuma loja, nenhum canal apresentou uma quantidade maior de instrumentos mágicos, de instrumentos e ingredientes. Vocês vão conhecer todos os produtos que existem a nível de ebó, a nível de bruxaria, a nível de feitiçaria. E depois, num outro momento, vocês vão aprender a utilizá-los dentro de diversos tipos de feitiços e magias. Quembanda, Umbanda, Candomblé, Neopaganismo, Goetia. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o azeite de olívia verdadeiro, o extra virgem, o puro. O azeite para se preparar a comida de Oxalá, de Emanjá, para se batizar o Otá de Oxalá de Emanjá, para se limpar o Ibá de Oxalá, e presente também em Ebós, Ebós para trazer a paz, Ebós do Ori, que é um orixá. Então, esse aqui é um azeite que, por exemplo, é a Kizila de Eixu. Uma gotinha sobre o Otá de Eixu pode vir fazer aquele Eixu dormir, afastar daquele assentamento. Então, existem muitos feitiços no uso desse óleo. Como ele é muito caro, ele foi organizado para vocês em uma porção menor, porque vocês vão ter acesso a uma quantidade menor. É um vidrinho. Eu ainda não medi os EMLs, vou medir e vai estar no rótulo. Vocês vão saber os EMLs certinho no www.amandestakembanda.com.br. Mas quem quiser acesso ao litro grande, também eu disponibilizo o litro. Então, esse é o azeite extra virgem, puríssimo, de olívia, de Oxalá, pertencente aos orixás e funfum, usado magicamente com diversas funções. Espero que estejam gostando desse aprendizado, e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o nosso próximo vídeo.